Esse jogo era o melhor jogo do planeta, planeta, até a atualização dessa semana. Pô, que a Eliana Santos ficou brava com a atualização do Free... Vocês pediram, então tá aí, os piores comentários da Play... Véio, vocês pediram demais, vocês sabem que todo vídeo tem lá o hashtag horrível, o hashtag pessimo. E é claro que os melhores memes do canal vêm direto dos comentários. Outra venenosa... Roblox, eu não vi que o pessoal tá falando de Roblox. Horrível... Cara, nem começou o vídeo, já tem um horrível, horrível, horrível. Eu jogo todo dia, quando é quinta-feira, o jogo exclui minha conta, tinha várias coisas assim, roupas hoje, ela exclui minha conta. Porra, o que importa é horrível. Ó, atenção, sigam ela aí. My Miga... My... Miga... Mesquete. My Miga... My Miguensquete. Horrível! Aplicativo é muito chato, porque quando os panequinhos estão com fome, eles ficam toda hora fazendo... Ah... Ah... Prison Escape Games Adventure Challenge 2019. 2,6... Uh... Pelas fotos também, deve ser um jogo maravilh... Jogo mal, pai a véi. Jogo mal, pai a véi. Jogo mal, pai... Atenção pra um novo tipo de horrível. Horriveu. Com H, horrível. Não aconselho a baixar com A. Na frente, obviamente. Horriveu. Boladão capudo. Unha. Muerba nova, olhemada. Jogo horiveu. É, óbvio. Gente, você que vai instalar esse jogo... Não instalar. Gente, você que vai instalar esse jogo... Não instalar. Não tem Nijei. Não tem Nijei. E tudo vacio. Nem um carro passando. Cleiton e Carol Amor. O jogo é muito ruim. Na verdade... E horrível. Sempre. Vão contando os horríveis aí, mano. Porque tem muito já. Marcos Lima. O jogo é pessimo. Muito lagado. E não tem os mesmos gráficos que nem o outro. Não instale isso. Exclamação, 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 exclamação. Lerildo LD. Isso é horrível. Porém, dá pra nadar. Cara, esse... Lerildo LD, ele tá de parabéns. Porque ele vai falar, ó... Isto é horrível. Aconselho que não baixem. Acredita. É horrível. Porém, dá pra nadar. Mas é horrível. Três vezes horrível. Três. Tubiral Down Down. Olha, Nick. Esse jogo é enganoso. Enganoso. Sério, não abaixa. Com essa propaganda, é enganoso. Ele acerta, mas ele erra no começo. Enganoso. Pelo menos acertou horrível no final. Olha só. Quando você vai ver que horrível. Fui tampeado. Ele não foi tapeado. Ele foi tampeado. Fui tampeado. O jogo é um horror. Um horror. Hashtag horror. As demais são mentiras. Não joguem esse mau jogo. Ah, esse jogo é mau. Esse mau jogo. Ele é um horror. Davi Souza. Filgueiras. Deu uma luta. Esse jogo é... Raladão. Emalho. Enganação. Eu não entendi, Davi Souza. Nem como corretor. João Victor. É oriveu. Cara, só melhor. Quantos tipos de oriveu já teve, né? É oriveu. Muito ruim. Odiei. Ele ficou brabo no final. Oriveu. Natasha Pink Gamer. Yes. O pior jogo do mudo. Do mudo. Ele não fala. Ele é mudo. Me desculpa. Mas só tô te sento... Dicendo a verdade. Eu gosto mais do original Euroblox. O pior jogo do mudo. Falei. De facility congelei todos os milim, pico e link. Que nome é esse? E ela, pelo menos, já acertou tudo. Só errou o final. E isso jogando não dá certo. Certo com S. Hashtag certo. É isso. Lana Silva. Parece que só de eu ver já travou o meu celular. Esse não é o comentário ruim, mas é um comentário engraçado, vai. Só de ver o jogo já travou o celular da mina. Ana Luíza. Eu achei que seria legal, porque uma meina falou que era de corrida e crianças iam gostar. O desenho com Z, o desenho com Z, é ruim. Só dou uma estrela porque não trava. Ela continua. É horrível o jogo. E aí, entre parênteses, ruim. E é claro que horrível tá escrito errado, como sempre. Sim, existem clones de Free Fire. Tá aí o exemplo. Squad Survival Free Fire Battlegrounds. E aí o PUBG é clone de tudo, né, gente? Jogo horrível. Conseguiu piorar o horrível. Cara, como é que as pessoas erram tanto essa palavra, velho? Professor Sonic, por favor, qual é a nota de tantos horríveis, velho? Tudo 10. Ah tá, não tem nem mais graça. Luana Guedes, esse jogo é horrível. Eu teria vergonha dos criadores desse jogo. Chega de horrível. Vamos tentar achar outra coisa, vai. Nunca vi um jogo tão desgraçado como esse. Desgraçado. Vou voltar pro colégio. Tá, a muda, era o professor Sonic. Minhas Prezepadas. Adorei o nome. É muito ruim que fala que é bom. Tem problema de cabeça, porque o jogo é ruim demais. É horrível, tá? Já enjoei, já enjoei. Prefiro o Free Fire. O Free com i, Free Fire. O cara prefere o Free Fire. Então se imagina o quão ruim deve ser esse jogo. É quão, não? Olha o comentário bizarro. Gente, sobre as propagandas. É sempre bom. Porque as feces, tudo junto, elas propagandas. Pode ser boa. Mano, esse é jogo, é tão ruim, é muito ruim. Você baixa, você pode. Es arempender. Arem... Tá difícil. Arempeder. Arempeder. Mas se quiser baixar, TAM, eu noa recomendo. Cara, baixa o gráfico. Uau, nice gráfico. Nice gráfico. Isso é só uma cópia faxusta. Do verdadeiro. Do verdadeirio. Professor Sonic Fajusta. FJ, Rai, FFF, FG, York, Igreja de São José. Um homem de negócios. Joias, usuários do sistema. Hora de ir. Hoje fui ter grupo. Eita... Não tem como, cara. É muito ruim. Rói. Rói, rói, rói. O nível. O cara conseguiu errar. Não tem muito tipo de horrível. Muitos tipos de horrível. Sério, se vocês contaram quantos horrível teve aí no vídeo. E quantos tipos de horrível teve no vídeo. Por favor, comentem nos comentários. Comente nos comentários. Olha, eu falando merda também. E eu sei que eu já escrevi errado. Se alguém se sentiu ofendido, eu só lamento. Aprende a escrever com o Professor Sonic. Meu... É um programa. Proerd é a solução. Tchau. 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 Tchau.